Salve pessoal, vamos olhar rapidinho aqui o Bitcoin e Ethereum, porque chegamos em zonas interessantes de compra que eu venho comentando pra vocês aí nos últimos vídeos. O Ethereum bateu ali abaixo dos 3.400 dólares, tá? Então aqui eu já consegui fazer compras interessantes no Ethereum. E acho que vai segurar aqui, né? Depende do Bitcoin, o Ethereum que teve muito aumento de open interest nessa região aqui, vou comentar pra vocês. Vamos falar do Bitcoin e Ethereum porque estamos, zonas importantes que teremos aí, eu acho que esse mês, coisas interessantes devido ao Ethereum ETF que vai sair, né? Então tá confirmado aqui, confirmar não, né? Tá esperado aqui pro dia 2 de julho o Ethereum ETF sair. Então acho que antes disso, pessoal, não teremos problemas com o mercado. Então pra mim, essas zonas que o Bitcoin e o Ethereum se encontram são zonas interessantes de compra pra gente buscar testar pelo menos os topos anteriores, tá? Eu acredito que sim e podemos romper acima ali, buscar volumes pra ver se consegue de fato continuar essa subida aí, tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, né? Mas, de qualquer forma, eu vou estar comprando aqui agora pra buscar pelo menos fazer uma boa realização nos retestes de topos. Depois eu vou avaliar com vocês se essa continuação vai acontecer ou não, tá? Vai depender um pouquinho também do Ethereum ETF e do mercado aí tradicional, que a gente tá numa zona aí também um pouco... Um pouco cabulosa ali, digamos assim, tá? Vamos lá, então. Vamos pegar aqui o gráfico do Bitcoin primeiro pra começar. Ah, não se esqueça aí, se você puder apoiar, deixando o seu likezinho, é muito importante, pra fazer conteúdo mais como esse no domingo também, tá? Porque quando é importante a gente botar com vocês. E vamos lá, vamos puxar o gráfico do Bitcoin primeiro. BTC. E olha só, Bitcoin é a expressão da buyzone ali, né, pessoal? E é uma zona importante. Na verdade aqui, inclusive, eu tô com muita ordem embaixo que não foi pega aqui, tá? Eu tô com ordem até a região de 62.800. Aí tem a ordem do Bitcoin. Na verdade, é a mais pesada, né? E fiz compras pequenas aqui no Bitcoin, muita expulsão, muito pequena, pessoal, tá? Porque, enfim, tá bem em cima da região ali, tá? E vou mostrar pra vocês por que que essa região, que eu tô de olho, é uma região importante. E o meu trade que eu tô buscando fazer no Bitcoin não é um trade, tá? Não é um trade, deixando claro pra vocês, não é um trade de comprar aqui pra ir a gente lá pros 100 mil dólares, tá? Não é isso que eu quero fazer aqui. É um trade de aqui é uma buyzone, essa região, pra fazer aqui uma região pra realizar lucro, tá? Potencialmente fazer a parcial antes, pra poder cobrir stop, aquela coisa toda, tá? Mas eu tô de olho pra realizar nessas regiões que a gente tem liquidez aqui em cima, tá bom? Então eu acho que Bitcoin, antes de qualquer coisa, se ele vai subir ou cair, eu acho que o cenário mais provável é a gente testar essas zonas aqui dos 74, 76, tá? Então é isso que eu tô acreditando. Ainda mais com a TLTF, eu acho que isso pode causar um pouco de hype aí no mercado cripto, né? Mas eu acho que a TLTF, na minha opinião, minha opinião, pessoal, tá? Eu acho que vai ser um... Não acho que vai ser um sucesso, não, como foi o do Bitcoin, tá bom? Então, mas vamos lá. Então esse aqui é o trade que eu tô buscando fazer, pessoal, tá? Comprar essas zonas aqui pra poder fazer um lucro legal nessas regiões aqui em cima. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Comente abaixo se você acha que faz sentido também. Quero ouvir o comentário de vocês que vocês estão fazendo. Se vocês estão comprando Bitcoin, estão com medo que vai cair mais. Comente pra mim. Se cair mais aqui, pessoal, até a região dos 62.800 você tá comprando, depois disso fica realmente perigoso, tá? Mas essa zona que o Bitcoin se encontra ali já é interessante. Tivemos um suporte legal. Vou mostrar pra vocês aqui agora no curto prazo, tá bom? Então vamos baixar o tempo gráfico. Primeiro eu vou mostrar pra vocês por que essas zonas aqui é uma buyzone. Vou mostrar pra vocês por que, ó. Como é que você enxerga essas buyzones aqui no Bitcoin, né? Ethereum, nesses... Em cripto, tá? Vou mostrar pra vocês como funciona aqui, como eu vejo. Então, eu fiz um tutorial aqui no CoinLize também, pessoal, tá? Um tutorial dessa ferramenta aqui que eu utilizo no meu dia a dia. Essa ferramenta é incrível, tá? É uma ferramenta que eu acho que ela é incrível pelo fato de ser gratuita. E eu tenho um tutorial aqui no meu canal explicando como ela funciona. Se você não assistiu ainda, dá uma olhadinha, tá? Mostra como configurar todos os indicadores aqui. Se você quiser aprender mais, tem conteúdo também pros membros do canal. Você participando como membro, você vai ter acesso a todos os conteúdos, treinamentos em relação aos indicadores pra você poder se posicionar melhor no mercado, tá? Então vamos lá. Vamos puxar o gráfico do Bitcoin aqui primeiro. Vou mostrar pra vocês o Bitcoin e depois eu falo do Ethereum, tá? O Ethereum pegou ali realmente boa parte das compras ali, tá, pessoal? Então eu fiquei feliz, mas ainda tinha ordens mais abaixo ali, mas não pegaram, mas tá tudo bem. Acho que eu já tô me sentindo confortável com o ETH, tá? Porque eu não tô muito confortável ainda com o Bitcoin. Queria comprar mais o Bitcoin, tá? Então vamos lá. Olha só. Se vocês pegarem, tá, e olharem essa subida aqui toda. O que a gente tá em jogo aqui agora? A gente tá vendo essa subida aqui do Bitcoin. É toda a subida aqui, ó, tá? Tá aqui até lá em cima. Se vocês pegarem, colocarem o gráfico pra vocês ali, vamos ver nessa região toda aqui, ó. Vocês vão ver que aqui, ó, pessoal, olha só o que aconteceu, ó. A partir daqui, ó, o Bitcoin subiu e olha só as zonas que a gente tem open interest. Exatamente a partir daqui, ó, dos 65 mil dólares a gente tem open interest. É exatamente onde o Bitcoin segura, tá? O suporte mais forte que a gente tem aqui agora é a região dos 63.400, tá? Então aqui, na minha opinião, se o Bitcoin fizer, mas vamos bater aqui, né? Tem resistência aqui também, ó, tá vendo? Tem resistência também. Por isso ele tá com dificuldade de passar aqui agora. Então esse gráfico aqui, professor, esse gráfico aqui deixa muito claro pra vocês quais são as resistências, suportes e resistências do Bitcoin. Se você botar isso aqui nas regiões que vocês estão analisando, vocês vão ver regiões de suporte e resistência do open interest, tá? Então aqui, ó, a gente tem agora uma região de resistência. Por isso o Bitcoin tá com uma dificuldade de passar aqui, ó. E tem muita, muito contato foi aberto nessa região. Lembre-se que essa aqui também, ó, é uma zona que era uma... Foi um suporte várias vezes, ó, tá vendo? Aqui, ó, segurou, segurou várias vezes aqui nessa região, ó, tá vendo? E o pessoal ficou tentando comprar aqui. Então é uma região que é, vai ser difícil o Bitcoin passar aqui agora direto. Romper isso aqui seria muito bom, muito bom pro Bitcoin, tá? Conseguir romper isso aqui, ó, seria muito bom. Ainda mais se for formando suporte, a gente poderia, então, retestar aqui a região lá de 70.500. Que a gente tem liquidez nesse momento aqui, eu posso mostrar pra vocês no Highblock, tá? Mas perceba que isso aqui é importantíssimo pra vocês buscarem as entradas de vocês, tá? Então, a partir dos 65.000 aqui, dólares, já tá interessante, né? E até a região aqui dos 63.400 seria boa. Eu tô com ordens até a região dos 62.800, tá? Porque é a região lá de Fibonacci, eu mostrei pra vocês. E também temos a linha de liquidez, a zona de imbalance, que eu mostrei no último vídeo, tá? Então, Bitcoin. Então, resumindo, consegui fazer compras de Bitcoin, não compras tão grandes assim, tá? Mas se tem ordens mais abaixo, se pegar, eu vou estar comprando com stop abaixo dos 60.000 dólares. Pra gente testar lá os 74, 75, e eu acho que é possível isso acontecer, tá bom? É o que eu tô achando aqui agora, por enquanto. Só vou mudar de opinião se o Bitcoin, de fato, perder os 60.000 dólares. Daí, realmente, a coisa vira um desastre total aí, tá? Daí é topo duplo, daí já viu. Tá? Então, aqui no curto prazo, se vocês pegarem indicadores no curto prazo, vão ver o seguinte, ó. A gente deixou aqui, ó, vamos puxar o gráfico de... Vou tentar 15 minutos pra dar uma olhadinha o que aconteceu nessa região aqui, ó. A gente deixou um volume legal aqui nessa queda aqui, ó. E esse volume foi rompido, né? Então, a gente rompeu esse volume aqui agora e subiu. Então, montamos suporte no volume, tá? Então, ao meu ver aqui, foi interessante isso aqui pro Bitcoin, tá? Ele rompimenta esse volume aqui nos 15 minutos, montamos suporte. Então, realmente, que seria uma zona que... O Bitcoin fez, inclusive, um fundinho duplo nessa região aqui também, né? Então, bacana. Mas, infelizmente, acabei não fazendo todas as compras que eu precisaria aí fazer na Bitcoin, né? Que eu gostaria de fazer, na verdade. Então, vamos ver se ele vai dar essa abordagem mais abaixo. Tenho minhas dúvidas aqui um pouco devido à questão da Ethereum ETF, tá? Pode ser que o Bitcoin puxe pra cima aí, porque é aquela coisa. Com o Ethereum ETF previsto sair no dia 2 de julho, né? Acho que o mercado cripto pode ficar um pouco... Bastante animado, né? E isso pode levar o preço das pessoas a subirem Pra que as pessoas possam vender, né? Os seus Ethereums, os seus Bitcoins Na cabeça do pessoal que for comprar aí, né? Lá no ETF, tá? Então, como funcionou o Ethereum do Bitcoin ETF também Acredito que vai funcionar igual pro Ethereum ETF, tá? Então, aqui, pessoal, é uma byzone do Bitcoin, tá? Essas regiões aqui pra baixo, tá? A região que o Bitcoin já se encontrou ali, né? Essa região que ele foi buscar no 55 já é uma região interessantíssima, tá? E se for aqui mais embaixo achar um volume legal Eu acho que é uma excelente compra aí, tá? Uma excelente compra, deixa que não perca os 70, 60 mil dólares Uma boa compra O Ethereum, caras O Ethereum aqui, mostrar pra vocês O Ethereum tá interessante também Pegou muita ordem ali abaixo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o ETH rapidinho Então, além disso, ele deixou aqui um queda interessante Vou mostrar pra vocês aqui no diário, ó Deixou já quase um martelinho aqui Um queda interessante E tivemos muito aumento de open interest nessa subida aqui, ó Nessa subidinha que o Ethereum fez Principalmente aqui nessa região, entre os 3.400 e até por aqui, ó A gente teve grande aumento de open interest Então, o Ethereum tá realmente muito otimista aqui, tá? Ó, deixamos o volume maior abaixo O Ethereum rompeu, né? Então, aqui realmente teria sido uma boa comprinha no ETH E agora ele tá subindo aqui, agora Tá? Então, assim, consegui fazer exposições no ETH ali, tá? Mas não foram as ordens que eu gostaria mais pesada no Futuros ali Mas Spot comprei bastante E também Futuros compras aqui, tá? Só que aquelas compras que eu botei ordens Com pequenas ali, tá, pessoal? Mas no Spot aqui no ETH, fiz boas compras Que é uma baizona que eu comentei pra vocês há bastante tempo aí E vamos ver o ETH, então, onde ele vai, né? Vamos puxar os indicadores de sentimento do ETH rapidinho aqui O ETH vai mostrar pra vocês Jogo rápido aqui, né? Mas eu tinha mostrado algumas análises também sobre o ETH E a gente tem Ele pegou a boa parte daquelas zonas de open interest Que eu comentei pra vocês, né? Então, eu comentei pra vocês há bastante tempo, pessoal O ETH, região 3.400 3.400, 3.400, pode ler os últimos vídeos aí Eu comentei várias vezes aí Tá? Que a zona de 3.400 é uma zona interessante pra vocês se expor no ETH Então, eu acredito que ele deve segurar por aí Tá? Se puxarem de novo Só essa subida aqui, ó Do ETH, ó Tá? Vocês vão ver que Essa zona aqui que ele segurou, ó Essas zonas de 3.400 aqui Que a gente tem open interest aqui Bastante open interest, tá? E é metade desse candle quase Desse candlezinho aqui, ó Então, geralmente o mercado faz isso aqui Tenta Tenta pegar parte dessa região aqui Pra pegar a liquidez necessária Pra continuar a aumentação Então, deixa o ETH não perca a região dos 3.200 dólares Eu acho que tá bem otimista aí E acho que será mais provável A gente testar aqui Os 3.700 pra cima Tá? Eu acho que eu tô acreditando nisso aqui E fazer esse pivô Esse pivô aqui do ETH Continuação, tá? Deve ser isso aqui O cenário mais provável Então, correções aqui do ETH fizer Por aqui, pessoal Pode ser uma boa oportunidade Se ela voltar aqui No dia Hoje, à noite Ou amanhã Tá? Aproveita essa oportunidade aí Porque eu acho que sim O ETH tá bem interessante E eu tô tentando aqui Fazer compras aqui agora No curto prazo Pra poder surfar essa onda Do Ethereum ETF, tá? Cara, eu acho que é isso Amanhã De manhã cedo Eu faço pra vocês uma análise aí Mais completa do mercado Eu queria passar pra vocês Que tá assim Já em região de compra Tá? O Ethereum tá bem otimista aqui O Bitcoin Talvez possa mais abaixo Algumas altcoins Também estão em zonas de suporte Eu fiz análise da Render E também da NIR Que estão em zonas de suporte Que não podem perder aí, tá? Deixe que o Bitcoin Segure nessas zonas ali Se der mais um volumezinho Aproveita essas oportunidades Pra comprar Porque eu acho que A gente vai ter mais Uma subida do mercado Antes do Ethereum ETF E ser inaugurado, tá bom? Então é isso Eu vou deixar umas caixinhas De perguntas Uma caixinha de perguntas Lá no Instagram também, pessoal Se você quiser me perguntar Alguma coisa Já tarde Vou botar aí Na rua Mas vou querer responder As perguntas de vocês Então me segue lá no Instagram André H. Falt Esse aqui é o meu perfil oficial Do Instagram Me segue lá Faz as perguntas de vocês Que eu vou estar à disposição Pra responder, tá bom? Então no mais é isso Deixe vocês um bom domingo aí Até mais Tchau